Só que antes de falar do Coritiba, a gente vai pra Arena da Baixada, porque o Robson de Lázaro está lá ansioso pra enfrentar o ET no Music Fight Show. Como assim? É isso? Tá aí pra isso já, Delinha? É a última luta, hein? É nóis, né, cara? A última luta. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Primeiramente, boa tarde a todos. Tem um ringue promocional, um pouco mais pra trás ali, não dá pra gente mostrar agora que tá uma chuva meio forte, mas tem um ringue promocional, eu te espero ali de boa, ET, de boa. Vamos lá, peito aberto pra te esperar, ET. Que é isso? Intimou, a famosa intimada. Tá, ET? Quero ver se isso vai arregar. Não precisa nem pesar, gente. Nem pesar, gente? Não, não precisa pesar nada. Fechado, fechado. O seu adenalço tem que só perder uns poucos de quilo pra entrar na minha categoria aí. Ixi, vai ser difícil, hein? Os dois alcançarem a categoria um pouco. O aqui tem 40 quilos? É, um tem 40. Tem que ser livre, hein? Tem que ser peso livre. Peso livre, exatamente. Bom, sem palhaçadas, porque o dela não está lá para lutar, né? Ele tá lá pra falar da representação do Atlético, né? E o Felipão já começa a pensar no próximo confronto, né, Delinha? Boa tarde pra você, agora sim. Agora sim, oficialmente, boa tarde, Kelly Mauro, ET. Um abraço pra todo mundo que curte o show de bola nessa quarta-feira chuvosa aqui em Curitiba. Olha só, a representação do elenco do Atlético depois do empate com o Cuiabá foi hoje pela manhã no CT do Caju. Ao todo, são seis dias de treinamento aí até a partida da próxima terça contra o Santos lá na Vila Belmiro. O Felipão já sabe que pra esse jogo não conta nem com o Pedrinho, lateral esquerdo, nem com o Vitor Roque, atacante, que receberam o terceiro amarelo e estão suspensos. Também não deve contar com o Pedro Henrique, que teve lesão ali no tornozelo, não é tão grave como se imaginava, mas pra esse próximo jogo a tendência é que ainda fique fora. O Canóbio, na seleção uruguaia, na data FIFA, também está fora da partida. Mas tem alguns retornos bem importantes pra compor o time pro jogo contra o Santos. O goleiro Bento cumpriu suspensão contra o Cuiabá, assim como o atacante Vitinho. O Fernandinho, volante, e o lateral esquerdo, o Abner, eles foram preservados, nada muito grave, mas tinham pequenas lesões, agora voltam normalmente, e a tendência é que treinem essa semana pra ficar à disposição. Então, seis dias de treino é considerada a chamada semana cheia pro Felipão preparar o time pro Atlético tentar se manter consistente no G6 no jogo contra o Santos na próxima terça-feira, pessoal. Faz tempo que o Atlético não tem tanto tempo pra treinar, né? Que bom, então. É isso aí, obrigado, Dela. Abraço.